A cheia do rio Sorocaba atinge várias famílias em cidades de nossa região. Com a abertura de quatro das sete comportas da usina hidrelétrica Santa Adélia, em Boituva, a situação ficou ainda mais complicada. A nossa equipe de reportagem esteve em Boituva e também em Tatuí. É notícia, manda pro ar! A água tomou conta das casas no bairro Cachoeirinha, que fica na zona rural de Boituva. Aqui, o transporte só pode ser feito assim, de barco. O seu Eduardo é caseiro e vive aqui há mais de dez anos. A água chegou até a porta da casa dele. Eu ainda estou mais ou menos razoável. Tem pessoa que está numa situação que não tem pra onde ir. Tem que se instalar e ficar por aqui mesmo. A Defesa Civil de Boituva explica que o problema está em uma represa que fica entre Tatuí e Boituva. A gente tem com o responsável das comportas, da barragem, a gente tem esse contato, esse caso da necessidade de que ele tem que abrir mais comportas. Ele me comunica, comunica a Defesa Civil de Tatuí também, porque a gente também tem um grande problema, que são os bairros baixos também. Que se eles soltarem lá também, atinge os bairros baixos. Porque em Tatuí é americana, ou americaninha, como eles falam. Em Boituva nós temos o bairro Campos de Boituva e também temos a terra de São Francisco. Se soltar lá, aí atinge os bairros de baixo também. A gente está em uma ponte no bairro americano que fica em Tatuí. Aqui é o rio Sorocaba. E a gente pode ver lá no fundo só o telhado de uma casa. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio subiu 5,80 metros acima do normal. 32 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram ir para a casa de parentes. A Defesa Civil, ela está prestando todo o auxílio. A gente já solicitou junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo o kit de ajuda humanitária, né? Onde que para a semana que vem a gente já está providenciando para eles já. É, uma situação realmente complicada. Vamos atualizar como está agora a situação em Boituva e também em Tatuí. Nós enviamos uma equipe de reportagem logo cedo para lá. Está aqui, ó, Amanda Campos, a nossa repórter que está ao vivo em Tatuí e tem as informações. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Isso é resultado de uma chuva atípica para essa época do ano. E de acordo com a Defesa Civil, o rio ainda não baixou. Continua com 5,80 metros. Cerca de 30 pessoas acabaram tendo que sair de suas casas. Estão nas casas de amigos e de outros parentes. E, olha, moradores do loteamento Gaioto, é preciso ficar de olho aí no rio, porque eles podem ser atingidos também por essa cheia. Qualquer dúvida, qualquer informações que eles tenham ou que precisem, é só ligar no 199, que é o número da Defesa Civil. E a Defesa Civil espera que o rio baixe somente por volta do dia 14 de junho. Isso se não tiver mais chuva, Barazal. Então, é para o pessoal realmente ficar de olho no rio. E aqui ao meu lado, nós estamos com o coordenador da Defesa Civil aqui de Tatuí, o João Batista Alves Floriano. João, essa chuva é atípica. Vocês estavam esperando por uma coisa desse tipo nessa época do ano? Boa tarde. Boa tarde. Chuvas atípicas que desabaram no dia 6 e dia 7. Dois dias fizeram um total de 153 milímetros. A previsão, segundo o Somar Meteorologia, que presta serviço para a Defesa Civil do Tatuí, era de 30 milímetros. Então, foi surpreendente e é bastante atípica. Por que o bairro de Americana é atingido aí por essa cheia? Lá é um encontro de rios. Sorocaba, que a 7,5 km já recebe o Sarapuí, desce bastante caudaloso e encontra com o Tatuí, represando esse, fazendo o refluxo das águas e atingindo as casas dos ribeirinhos. Entendi. E agora, as pessoas devem ficar atentas a quais sinais do rio para estar preparado para uma nova enchente. Quais os sinais que o rio dá para essas pessoas? O rio agora já subiu, acreditamos que já esteja no seu pico. Inclusive, recebemos algumas águas no sábado. A bacia é muito grande, né? Rio Sarapuí, Cadaloso, Sorocaba também, encontra com o Tatuí. Nós já fizemos um trabalho preventivo de desocupar as casas dos ribeirinhos. Agora é manter e esperar o aviso da Defesa Civil para poder voltar às suas casas. Ok, muito obrigada, João. Agora eu vou dar informações sobre Boituvo. O pessoal ali do bairro Cachoeirinha ainda está com problema. A água ainda não baixou e cerca de 30 pessoas também tiveram de sair de suas casas por causa da cheia no rio. Moradores dos bairros Terras de São Francisco e também Campos de Boituva devem ficar atentos também à cheia do rio, porque eles também podem ser atingidos. Segundo a Defesa Civil da cidade, a água do rio naquela região está subindo 30 centímetros a cada 3 horas. Qualquer dúvida, qualquer informação que o pessoal precise, também é preciso estar atento e entrar em contato com a Defesa Civil. Barazal, nós voltamos com você aí no estúdio. Ok, muito obrigado, viu, Amanda, pelas informações.